Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer uma super dica de nutrição ou mectação capilar muito, muito baratinha, super fácil e rápida de fazer, que é o que a gente ama. A gente gosta de cuidar do cabelo, mas que seja uma coisa prática e rápida. E o melhor, com preço muito acessível e eu tenho certeza que a maioria de vocês vai ter esse produtinho aí em casa. Quem é que não conhece o óleo de amêndoas doces? Ele é super usado por mulheres grávidas pra combater estrias, pra hidratar a pele. Ele também pode ser usado pra remover maquiagem. E hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma nutrição ou mectação, é a mesma coisa, nos cabelos usando óleo de amêndoas. Esse óleo aqui eu comprei na farmácia e eu paguei menos de 5 reais, foi 4,60, uma coisa assim, bem baratinho. Ele vem em 60ml, então dá pra usar acho que umas 3 vezes no cabelo. E pra fazer uma mectação ele precisa ser natural, óleo natural e 100% vegetal. Então não pode conter óleo mineral. Tem algumas marcas que contém óleo mineral na composição. Se tiver algum outro tipo de óleo na composição, sendo mineral, não pode fazer essa mectação, tá bom gente? Esse aqui ele não é puro, tá? Não é um óleo puro. O melhor pra fazer é o puro, se vocês encontrarem vai ser muito melhor. Esse aqui não é puro, mas na composição dele é só, contém um outro óleo que é vegetal também, que eu não sei identificar pra vocês qual óleo que é. E esse aqui da marca Delfino, acho que é Delfino que fala, ele é 100% vegetal, tá bom? Eu vou deixar as informações dele lá no meu blog, o link tá aqui na descrição pra vocês. Então vamos lá conferir como que faz essa mectação usando óleo de amêndoas. Bom, eu vou aproveitar que o meu cabelo tá sujo e com as montas ressecadas e vou fazer essa mectação. Eu vou dividir ele em duas partes e prender com umas garrinhas. E pra aplicar eu vou pegando mechas bem fininhas, coloco o óleo na palma da minha mão e dou uma esquentada, esfregando a minha mão. Dou uma esquentada nele e vou aplicando em todo o meu cabelo, fazendo massagem da raiz até as pontas. Eu vou aplicando da raiz até as pontinhas e concentrando mais nas pontas, que é onde ele é mais ressecado. Pra quem tem cabelo oleoso, eu não aconselho passar na raiz. Então eu vou aplicando o óleo em todo o meu cabelo, pegando mechinhas mais finas, que é pra o produto pegar em todo o cabelo. Agora eu dou uma massageada pra finalizar e prendo o meu cabelo. E deixa agir por 30 minutos. Agora que eu já lavei normalmente o meu cabelo, eu lavei 3 vezes com shampoo, que era pra tirar todo o excesso do óleo. E apliquei condicionador. Eu vou aplicar o meu protetor térmico em spray, esse aqui é maravilhoso. E vou secar meu cabelo como de costume. Já tem um vídeo aqui no canal de como eu faço escova no meu cabelo, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. E olha o brilho que já ficou no meu cabelo. Meu cabelo ficou super hidratado, alinhado, brilhoso. Eu amei o resultado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueçam de dar muitos likes pra ajudar aqui na divulgação do canal e pra mim trazer mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais com suas amigas pra ficar todo mundo com o cabelo bonito e saudável. Se inscrevam no canal pra ficarem ligados em todas as novidades. Não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Assim que eu posto um vídeo novo, já chega pra você. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!